A segunda lei, a segunda lei é atribuída à pesquisa dos três, incluindo o sódio. Sódio faz o seu. Meus queridos, ao emitir uma partícula beta, se sódio sozinho emitia alfa, agora é a emissão de beta, que é mais complicadinho. Por quê? Ah, volta, volta, volta. O que é beta? Beta é uma partícula formada de elétron. Beta é um elétron vindo do núcleo pela decomposição de um nêutron. Já que os átomos radioativos acima de 82 têm núcleo instável, a instabilidade nuclear é provocada por nêutron que se decompõe. A decomposição de nêutron produz próton, produz elétron, cuja soma justifica zero e justifica um, e além disso uma onda que sai. Bom, então, o que é a partícula beta? É um elétron que sai com o nome de beta, mas na verdade é um elétron. E o que fica remanescendo no núcleo? Fica um próton, porque o neutrino vai embora também. O isótopo 234, portanto, não é aquele que emite alfa. Esse isótopo emite beta. A emissão da partícula beta, como diz Rousseau, ao emitir uma partícula beta, o átomo transmuta para outro átomo com. O número vai aumentar. Então, meu querido, se o número atômico dele era 90, agora vai ficar 91. Inacreditável. Por quê? Ele perde e mesmo assim aumenta, cara. Que negócio é esse? Faz sentido? Está aí os três para comprovar. Muito bem comprovado. Ao emitir uma beta, ele aumenta o seu número atômico e a sua massa continua a mesma. Então, o número de massa, que era 234, continuará 234. Esta comprovação merece atenção total. Então, vamos primeiro para a parte festiva. O tório 274 emitiu uma beta. Para onde que o tório vai? O tório vai para frente. O tório vai para frente, porque se aumentou o número atômico de uma unidade, ele vai ser 91. Aumentar uma unidade é ir para frente, porque a tabela tem os números atômicos como referência e em ordem crescente. Então, ele passa para o protactíneo. Justificativa. Vamos lá. A justificativa, que eu faço questão que você domine legal, porque tudo tem a ver. O elemento químico tório, número atômico 90, isótopo 34, tem número 90. Então, tem 90 prótons. A diferença do número de massa para o número atômico é 144. A diferença 234 de 90, 144. Muito bem. Ao emitir uma partícula beta. Calma aí, calma aí. Vamos lá. Ao emitir uma partícula beta, para que ele emita a partícula beta, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é ficar quanto? Ficar 143. É ficar 143. Por que 143? Porque o centésimo quadragésimo quarto, o centésimo quadragésimo quarto, é este. E sabe o que o centésimo quadragésimo quarto faz? Some, desaparece. Este cara, ele se decompõe, subiu, tomou, dormiu, foi, opa, desapareceu. O que que aparece no seu lugar? Aparece no seu lugar o nonagésimo primeiro. O nonagésimo primeiro aparece. Não tinha 90? Pois bem, com a decomposição do nêutron, aparece um próton e ele apareceu no núcleo, aonde o nêutron está se decompondo. Aonde o nêutron se decompõe, aparece um próton, que é o nonagésimo primeiro. Oi! Se é o nonagésimo primeiro, o que aconteceu com o número atômico? O número atômico que era 90. 90, porque tinha 90 prótons. Como apareceu o nonagésimo primeiro, passou para 91. Se o número de prótons aumentou, o número de nêutron diminuiu, porque só vai aumentar o número de prótons se decompor nêutron. E, de carona, quem é que aparece? Aparece aquilo que nós não damos bola, que é o elétron. Que se chama de beta! Ah, onde é que está a partícula beta? Ela nem é registrada aqui, porque a quantidade de elétrons seria 90, passaria para 91. Não interessa o número de elétrons. O nosso fato, o nosso caso, é nuclear. E o elétron não está no núcleo. A tal ponto que, quando ele aparecer lá, cai fora e sai como beta. Moral da história. Palmas para o sódio. Palmas para a fájula. Palmas para o russel. O átomo, ao emitir uma partícula beta, aumenta seu número atômico e mantém a sua massa. Aliás, os átomos que têm a mesma massa são isóbaros. Então, ele passa para frente na tabela periódica, aumenta o número e produz um que seja isóbaro dele. Para onde vai, então, o isótopo 234, ele se transmuta no seguinte. Pela primeira lei, ao emitir alfa, decai duas posições. Pela segunda lei, ao emitir beta, avança uma posição na tabela periódica. Eu estou adorando dar aula para você. Espero que você esteja entendendo legal. Tote ao seu dispor. Tote ao seu dispor.